Cara, foi um momento muito legal, né? Acho que foi um momento de, cara, de muita vida no rock, no hardcore, grindcore, seja lá qualquer estilo desses que a gente ia lá pro Hangar 110 e ouvia, entendeu? Você ficava ali escutando as bandas, tocando um monte de banda nova. Tinha essa coisa assim da questão orgânica, né? De você se juntar com os teus brothers, montar um som ali, tipo, pra fazer na tua casa e aí começar a tocar nos picos sujos do rolê. E aí depois você começar a ir pra uns lugares um pouco melhores e aí essa coisa vai progredindo. Enfim, tinha esse caminho, né? Hoje mudou bastante. E eu não, cara, eu não digo que é pra pior, eu digo que é diferente, né? A gente não sabe o que vai vir depois. O CPM surgiu em Alphaville. Eu já tocava com o Heitin desde 93, 94 e os caras me chamaram pra substituir o cara, o baterista. E eles já vinham numa crescente, né? De gravar fita demo, de fazer bastante show. O Heitin ainda era maior que o CPM nessa época. Então, cara, eu lembro que uma hora surgiu esse negócio de Hemocore aqui no Brasil e eu nem sabia o que era. E o nego já me rotulou de Hemocore. Tipo assim, ah, o Heitin é emo, tal. E eu falei, pô, é? Legal, o que que é emo? Primeira vez que eu ouvi falar de emo, deve ter sido por volta de 98, 97. Que ali o pessoal começou a rotular mais as coisas, assim, como o Hemocore e tal. Mas até aí não levei muita... não prestei muita atenção. Tipo, se era um rótulo, se não era. O começo do Glória foi marcado por algumas coisas, assim, tanto a dificuldade quanto as coisas boas também. Eu tinha acabado de sair do Dance of Days, isso foi em 2002. E naquela onda ali eu conheci o Yuri Nishira, né? Que é do NX Zero. Que era do NX Zero, né? Que montou um monte de bando, montou o Glória comigo, inclusive. Então, eu conheci o Yuri ali, então já tinha o nome, né? A galera já me conhecia no meio. Tinha outras bandas fazendo coisas parecidas com a gente. A gente não tinha muito uma... Nada em que se basear pra entender o que a gente tava ocupando no cenário, assim. Que a gente percebia que as pessoas estavam começando a gostar das nossas músicas. Que a gente tava começando a ficar amigo de outras bandas. E que a gente começava a fazer show com essas bandas. E aí teve algum show no final de 2001 que a gente fez. Que um cara do hardcore, um cara mais velho, um organizador de shows. Ele falou, nossa, a banda de vocês é bem emo, né? Aí eu, hum... Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia direito o que era. Por ser uma banda do Brasil, em Porto Alegre, a gente era enxovalhado de outras referências que faziam o som ser um emocore brasileiro. Mas a palavra emocore nem existia. O que eu ouvi primeiro foi o lance ema. Eu fui pesquisar. Por exemplo, aí tinha uns caras tipo Koala, tipo Nenê, que talvez eles já andassem com essa terminologia há mais tempo. Não que eles se considerassem, mas eles já sabiam porque eles eram caras da cena. Eu estava entrando na cena, mas a gente era umas crianças na cena ainda. Foi aí que o emo foi entrando na minha vida. E foi aí que a gente começou a ser rotulado pelas pessoas de emo. E que na época isso não carregava nenhum quê de pejorativo, assim. Era simplesmente um tipo de sonoridade dentro da cena. Então essas cenas conviviam. O nosso principal objetivo era diversão. O nosso principal objetivo era juntar os amigos no ano de semana e tocar clássicos do rock, assim, ou músicas pop, em versões mais punk rock, assim. Pelo simples prazer de estar junto, tocando, fazendo som, a gente não tinha pretensão de gravar, ser uma banda autoral. Acabou se tornando uma coisa séria, até mesmo o que movimenta a nossa vida. Depois que a gente teve um espaço de sobra no estúdio de uma banda dos amigos nossos, que a gente foi gravar aquela história. E essa música acabou sendo bem gravada e caindo numa rádio local. E ela começou a executar a música bastante e a gente viu que tinha um potencial pra fazer um trabalho autoral. Nunca parei pra pensar, nossa, nós vamos influenciar muita gente. E simplesmente a gente fez o que a gente sabia fazer, né? Que era música. E pensando em primeiro lugar sempre na música, na mensagem. Tratando todo mundo sempre com muito respeito. E eu acho que isso aconteceu ao longo dos anos e foi ficando cada vez mais forte pelo fato do NX sempre tratar a música como arte em primeiro lugar. E passar uma mensagem. Não simplesmente construir, inventar uma história, colocar ali palavras bonitas que formem uma melodia bacana, com os arranjos e com uma rima no final. Mas falar a verdade, cara. Você adotar de uma música real, Cartas pra Você é uma música real, pela última vez. Então eu acho que é isso que aproximou o NX tanto das pessoas. Que foi falar coisas reais que todo mundo passa, que eu passo, que você passa. Então acho que foi isso que criou essa influência tão grande. Já dormimos muito em, sei lá, em lugar ruim, assim, sabe? Já passamos umas necessidades muito pesadas com Glória. Então colocar o Glória na internet, fotolog, essas coisas, foi até fácil. Mas o difícil foi o reconhecimento. A gente começar a ganhar o dinheiro, ganhar uma experiência. Isso aí demora um pouco, né? Cara, naquela época eu acho que o pessoal tinha mais vontade de ter banda do que hoje em dia. Pô, uma época caia... Você abria o armário e saia um NX Zero de dente. Você abria o outro e saia o CPM. Tipo, teve muita banda cópia, muita... É lógico, um estilo que tá em alta, começa a aparecer várias bandas tentando copiar aquele estilo. Isso no funk, no sertanejo, acho que qualquer estilo musical passa por isso. Eu tô vendo pouca renovação de bandas atualmente. Tem bandas boas, né? Eu gosto muito do Pense, o pessoal do Menores Atos. Mas naquela época a proliferação de bandas e boas bandas pelas cidades no Brasil era incrível. Tinha banda de Aracaju, banda de Salvador, banda do Rio, banda de BH, banda de São Paulo, banda do interior de São Paulo, banda do Sul. Toda cidadezinha e todas as cidades grandes tinham uma cena que fazia virar show, fazia virar festival. Então, assim, é impossível tu falar sobre o emo no Brasil sem contextualizar o que tava acontecendo lá fora. A gente se inspirava muito, porque não tinha nada aqui que a gente pudesse tomar como norte, assim. Mas quando lá nos Estados Unidos começou a estourar bandas tipo My Chemical Romance, They Use, The Fint, não sei o quê, isso começou a influenciar pesado as bandas daqui. Cada cidade tinha um ou dois ou três lugares pra você tocar. No começo, o hangar era uma casa como as outras, assim. Mais um pico pra tocar, negociar, pá. Tudo bem, um pouquinho maior, uma pistinha de skate legal ali, o dono era gente boa. Mas o hangar foi se tornando o hangar conforme os anos foram passando. Porque o jeito que o cara montou e idealizou o negócio fez a diferença. Então isso fez com que, meu, toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo mundo tivesse gente pra caramba lá. Tanto que fez a história que fez, revelou o tanto de banda que revelou. Cara, o hangar 110 foi talvez o palco mais importante do Brasil dos últimos 20 anos. Se falar que teve muitos, ah, Crédio Carral, Circo Voador... Mano, não teve, cara, não teve. Onde passaram as bandas que deveriam passar foi ali, peraí. Tudo que realmente tinha que acontecer nos últimos 20 anos aconteceu ali. Pra cena, não só a cena emo, como a cena hardcore, até o finalzinho ali do punk e tal, né? Nos anos 90 e o começo do hardcore e depois a cena emo e depois os coloridos. O hangar, a gente, acho que nem é nem tipificar por cena. É o underground do rock ali, né, cara? E era um tempo sagrado, assim. Pra gente, a gente sempre teve aquilo como um templo, né? E todo mundo ficou apaixonado, né? Até hoje, todo mundo sente saudade. Realmente foi marcante. Não teve, antes do hangar não teve nenhuma casa daquele jeito. E depois que fechou também não surgiu. Ele veio pra consolidar uma coisa muito boa que teve, que era a falta de um lugar voltado ao meio, né? A cena sempre existiu, sempre houveram locais. E quando não havia, a gente desbravava. A gente transformava um salão de cabeleireiro num pico de show. Um lava rápido num pico de show. E rolava cena no Black Jack, rolava na Aroanta, rolava em vários outros lugares. E o hangar, ele veio com uma casa que era voltada pro punk rock. Então essa foi a grande importância dele. Ele foi tipo um marco de um lugar que você ia lá e você sabia que você ia escutar punk rock. Você sabia que ia ser punk hardcore. E foi legal porque começou a criar uma turma, né? Ali foi fundamental pra explodir o hardcore melódico ali do final. E o emo foi fundamental, o hangar. Essa transição do underground pro mainstream, o underground continuava lá. Inclusive pegando fogo, porque muitas bandas começavam no underground querendo chegar naquele lugar que a gente tava ocupando ali. Quando eu vi as bandas da minha geração, vou falar por mim, usando maquiagem, usando chapinha no cabelo, usando às vezes roupa extravagante ou roupa colorida, eu não achava aquilo uma atitude rock and roll. Eu achava que isso aí vai ser perecível. Quando eu tocava no Reitinho, a gente tinha uma visão do emo rock, emo core, emo rock, diferente do que depois veio a se tornar. Pela mídia e pela galera do rock em geral, começou a olhar o emo de um jeito meio distorcido, né? Tinha umas bandas que tocavam lá fora, que influenciavam a gente, que eram muito mais preocupadas com a estética do som do que com a estética visual. E a gente gostava muito, gosta até hoje. A Sunny Day Real Estate, A The Driving. E o Reitinho acabou sendo uma das referências, se não a primeira referência do emo core no Brasil. Porque a gente já vinha gostando de punk rock e de hardcore desde que começou a banda. E o Koala sempre foi esse cara intenso pra escrever, eu também gostava de escrever sobre sentimentos. Parece que vai ser sempre assim Nada dá certo pra mim Oh não O CPM 22 era uma banda que era desse hardcore, mas que por ser muito melódico já começou a entrar pro pacote do emo segundo as pessoas, embora eu não ache que seja, e nem eles. Peguei minhas coisas, fui embora Não queria mais voltar Eu nunca quis presenciar o fim Quando no final dos 90 a história do emo começou a ficar forte no mundo, Lógico que ia refletir no Brasil, né? Então a gente já fazia um som meio que tinha a ver com esses lances de de sentimento, de relacionamento, de emoção, de sofrimento, e pá e tudo mais, aquela desgraceira toda. Pra mim, eu sempre tava fazendo hardcore melódico, tá ligado? Tipo, era essa onda. Quando foi cair minha ficha de realmente, ah, existe um movimento, emocore já era o começo dos anos 2000 mesmo. Aí eu falei, não, realmente tá rolando alguma coisa. Mas antes disso, pra mim era tudo hardcore melódico e punk rock. A gente depois, talvez, por uma galera mais desinformada, foi visto como, talvez, uma banda emo. Porque a galera tinha aquele lance, assim ó, bandas com abaixo de 25 anos, com os integrantes eram mais novos, que eram de rock, era colocado no mesmo balai, só que a gente tinha influência de banda dos anos 90, a gente não tinha muito a ver com aquilo. A gente tinha influência, pô, do Green Day, entendeu? A gente tinha influência até mesmo do Blink. O rock sempre teve ondas. Dentro do rock, né, você teve o new metal um pouco antes disso, você teve o grunge nos 90, você teve o hardcore melódico, o hardcore novaiorquino, que era mais pesado, e aí veio o emo. Enquanto tava no emo rock, no emo core, tava legal. E quando virou o emo franjinha, aí desvirtuou num grau que começou a queimar o filme, saca? Alguns veículos, pessoas específicas, começaram a transformar o movimento emo, ou a pessoa que se considerava emo num estereótipo de, ah, o cara se veste com um cinto de taxinha, com uma camiseta baby look, com uma franja assim assada, com uma munhequeira, tá sempre lá, se eu não me engano, pelos cantos. E, cara, isso eles criaram um estereótipo que hoje em dia é lidado com piada, e não é. E aí, de repente, sei lá, os metaleiros, eles tiravam sarro, né? Eu cresci ouvindo metal. Mas por eu ter uma banda que, de repente, tocava um som que o negro falava que tinha um lance de emo, começou a rolar esse estresse, porque o rock perde força, né? Dentro do hardcore, sempre teve uma galera que, ah, não, eu sou hardcore e eu não curti som emo. Mas, tipo, hoje eu vejo vários caras dessa época que eram hardcore que os caras estão indo hoje nos shows das bandas emo, entre aspas, tipo, Menores Atos, Under, Hate E, e os caras vêm trocar ideia e falam assim, pô, mó da hora, meu, 15 anos que eu curto. Aí eu penso, pô, há 15 anos atrás acho que você não curtia, não, cara. Acho que você era daquela galera que, tipo, curtia o som mais pesado e falava, é, não gosto de vocês. Mas aí os caras vão amadurecendo, vão, tipo, de repente, abrindo a cabeça também, vendo que a gente não tem nada a ver com aquela imagem que foi criada, tipo, de ser banda da moda, de aproveitar uma moda que estava acontecendo. Até porque a gente nunca ganhou dinheiro com porra nenhuma, então... O NX Zero sempre teve a intenção de chegarem cada vez mais pessoas, então ser abrangente e falar várias línguas. Então, acho que com relação ao rótulo emo, pra gente meio que passou batida, assim. Já é difícil pro rock pintar na mídia, pintar nas TVs, nas FMs. Enquanto a MTV ainda tava forte, tava legal, mas aí a MTV começou a sair de cena, e aí, meu, o emo tinha acabado de pintar com força. Vieram umas bandas que usaram esse estilo e estouraram, né? Se tinha, sei lá, o Restart, mais umas outras bandas dos caras ali que faziam essa choradeira toda ali. Sei lá, achei que foi ruim pro rock, a gente acabou perdendo força. Eu que vinha de duas bandas que eram consideradas, são consideradas até hoje, né? De essência, a gente perdeu muito espaço no espaço das mídias, né? Das grandes mídias. E o rock no Brasil sempre teve muita força. É um estilo muito abrangente, né? Ele passeia por diversos outros estilos, então ele puxa um pouquinho, vai, de hardcore, ele puxa de punk, puxa do... Até ele deriva, através dele surgiram outros estilos, tipo power pop, né? Que você vê numa banda tipo Paramore. O som emo é um som que é... Ele não é rock puro, ele é um rock hardcore, um rock com um pouco do punk, mas já entrando outras coisas na sonoridade, basicamente usando muito da guitarra limpa também, que era um bagulho que não havia naquele hardcore que a gente tocava, que a gente queria tocar, na verdade. Quando a gente fazia um show fresno, Dead Fish e Garage Fuzz, só tinha o amplificador Marshall, que é um amplificador que o som dele é distorcido, é rock and roll distorcido, e a gente queria usar o som limpo e não existia esse som, e aí a gente percebia que a gente não era a mesma coisa que o Dead Fish, não era a mesma coisa que o Garage Fuzz. Se for colocar dentro de uma mesma prateleira de estilo, de som, emo... Cara, uma banda que nem o My Chemical Romance, ela é diferente de um Panicked Disco. Acho que a galera não curtia muito essa denominação emo em si. A galera que estava no foco da mídia, por exemplo, o NX, era uma coisa que era um pouco controversa na época, mas ao mesmo tempo caracterizava bastante o movimento. Acho que talvez a Fresno tenha representado mais a questão emo em si, e eles foram muito bem-sucedidos com isso. É óbvio que eles incorporaram uma grande metamorfose no som, hoje é uma coisa muito mais épica, orquestral. O Lucas é um gênio, né, cara? Fora a Fresno, enfim, teve destaque para a Evo, que foi uma banda que prometeu bastante. Não sei, eu já ouvi gente falar que Strike era emo, mas eu não consigo achar muito, acho diferente. Acho que eles têm uma outra veia, muito mais de um rock Santista ali, que rolou, que é muito massa também. Enfim, né, o Dance, essa galera, o Gloria, que para mim também tem uma questão emo, talvez, nas letras e nos melódicos, mas não é necessariamente uma banda estritamente emo. Por mais que o Gloria tenha o peso e tenha a melodia, a gente é muito emo para o metal e a gente é muito metal para o emo. Então a gente sofria muito, a gente tinha que lutar para não morrer. Eu acho que na época que a gente teve uma exposição na mídia, rolou muito isso assim, sabe? Mas acho que não é nada comparado com o que outras pessoas tiveram. Tipo assim, o Lucas da Fresno, é muito mais uma imagem lembrada pelo emo até do que eu, se for ver. Porque o meu grande lance nunca foi visual, nunca foi apelo visual. Nosso lance era muito mais de som e de letra. Eles não, eles tinham um apelo visual forte, que era a identidade da cena emo, que eram os cabelos franja, as roupas justinhas. A gente não, a gente fazia um som parecido até, entre aspas, mas a gente se vestia que nem maloqueiras, então tipo... O emo faz parte do rock, né? Existe, sempre existiu e sempre vai existir. Para a galera, essa galera mais nova era uma coisa, era uma novidade, meio que teve uma molecada que descobriu o rock, vamos assim dizer, através do emo. Houve uma suavização do rock, no sentido de que esse fã desse gênero provavelmente não escuta rádio hoje. Ele veio com uma modinha muito grande, aliada com bandas que tinham um apelo visual muito grande, e isso para o jovem é o que ele precisa, porque ele quer se identificar com alguma coisa, as letras também se identificavam com eles e tal. Eles não eram fãs de um estilo musical, eles eram fãs de um conceito. Então, o cara que era fã do conceito, ele era fã de uma banda específica, de um tipo de cabelo específico, de um tipo de uma roupa específica. A molecada que ia atrás do emo, do formato emo, munhequeira de quadriculada, essas coisas, tipo assim, o visual emo padrão, não se identificava tanto com a gente, só se identificava depois que eu ouvia, que aí eu falava, pô, as letras são legais, me identificava. Mas pelo visual, eu acho que o NX0, o Fresno, até o Dance of Days, assim, eles tiveram mais essa resposta de se tornarem uma figura ícone da cinema core, assim, como imagem, né? Mais do que a jeitinha, até. E se você pega esse conceito e adapta ele para outros tipos de rádio, ele toca em várias rádios. Se você tira a guitarra, ele pode tocar numa rádio tipo Alfa FM, por exemplo, ou numa rádio mais popular, se você faz um acústico. Então, você consegue ter uma abrangência com esse público muito maior. Então, para o mercado de rádio, foi muito bom, porque todas as rádios meio que se beneficiaram disso. Sei lá, acho que o rock sempre andou por fora. Acho que a galera que gosta de rock não tá muito ligada se tá na mídia ou se não tá. Eu acho que a cena Emocor foi um bando de moleque doido fazendo o que não sabia fazer. Só que deu certo, assim. E aí, o que rolou foi que veio um bando de lobo sanguinário, empresários, e viram as ovelhinhas fazendo a festa ali embaixo. Olha essas ovelhinhas, todas alegres, todas choronas, todos os emo aí, tudo bombando, venderam um disco underground 2, 3, 10, 15 mil cópias. E aí, o lobo foi lá e os lobos, o lobo maior, né? Os lobos foram lá e pegaram as ovelhas e fizeram a festinha das ovelhas virar uma suruba nacional. E, realmente, né? Quando o NX0 assinou o contrato com o Rick Bonadio foi quando a gente percebeu que o emo tinha subido um patamar e que aquilo iria ditar uma regra pra aquela sociedade, né? Pra aquela molecada que tava por vir. Molecada de 14 anos, 18 anos no máximo. Então a gente sabia que a gente ia estar falando com esse pessoal. A gente sabia que era a nossa hora. Foi aí que as gravadoras começaram a farra das bandas emo, assim. Então tudo que parecia um pouco emo era contratado por gravadora. a primeira banda que se dizia emo, que as pessoas falavam que era meio emo, que foi contratado por uma gravadora. Eu nunca vou esquecer. Foi o D-Bob, lá no Rio de Janeiro, em 2004. A gente teve algumas coisas com gravadoras, mas não foi essa coisa mais tão afundada na gravadora. Mas a gente se sente muito feliz, cara, com bandas tipo o Fresno, o NX0, que tiveram um pouco do nosso toque ali, né? De chegar e falar assim, ó, porque a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, assim, sabe? O Gloria, o Mi tocou no Dance of Days antes de montar o Gloria. Então o Mi aprendeu muito com a gente. Ele tinha muita sede de conhecimento, né? Ele sempre foi um cara muito interessado em conhecer as coisas, aprender a organizar as próprias coisas, fazer show, tudo. Então ele tem muito mérito também. Eu acho que o Underground se tornou pop ali na época do próprio CPM 22, do próprio Gritano HC, que, querendo ou não, o Gritano HC era uma banda punk e foi uma das primeiras bandas que a gente viu entrar na MTV. E logo depois o próprio CPM 22, que vinha abrindo shows do Gritando. E o Badaui, querendo ou não, foi um puta cara. Eu acho que ele foi um cara que ele levou nas costas esse lance do rock jovem, né? Não do emo, tal, nem isso. Mas eu acho que tudo que ia vir depois, o Badaui puxou. E isso foi legal pra caralho. Então na época o CPM acabou tornando o Underground pop. Então a MTV vinha atrás das bandas pra saber o que que tava acontecendo na cena de rock paulistana, o gaúcha, que a cena gaúcha sempre foi grande também. Mas nessa época os holofotes começaram a se virar pra cena underground, né? Era hype você fazer parte do underground. Tipo assim, eu percebia que a gente poderia dar um salto maior, né? E esse salto seria entrar pra gravadora grande e ter um trabalho massivo em cima das nossas músicas, assim. Porque o que tava tocando no rádio no mundo inteiro parecia um pouco com o som que a gente tava fazendo. Então não precisava fazer uma grande concessão e mudar muito a nossa música pra entrar numa programação de rádio, de MTV. Então assim, era uma questão de... O mercado estava se voltando pra gente, não é? Na verdade, polêmicas assim. Eu acho que todo mundo sabe do que acontecia, porque as bandas com mais anos de estrada começaram a, sei lá, não botar muita fé nessa molecada que tava vindo, né? E pô, era uma molecada e é uma molecada que hoje estão todos os marmanjos já. Era uma galera bacana que queria crescer na profissão, que tava lutando. Então, de certa forma, ter um pouco essa... Essa resistência dos mais velhos, eu acho que isso foi ruim pra eles, assim. Pra eles conseguirem se manter no mercado e provar que eles são bons e provar que eles não são só um cabelinho jogado na cara, entendeu? Que eles são artistas de verdade, que isso indifere da molecada ficar gritando por eles ou não e tal. A gente foi se dar conta da responsa, assim, que tava nas costas do NX. A partir do momento que a gente viu a galera seguindo a gente em todos os lugares possíveis imagináveis. Ia almoçar no shopping, tinha gente. Acordava de manhã, tinha gente tocando a campanha da minha casa. A gente ia fazer um programa de rádio e, de repente, tinha, sei lá, uma multidão na porta. E até algumas coisas que a gente nunca foi pretencioso, como, por exemplo, o dia usava um colar de semente vermelha que, de repente, viu uma galera, cara, usando aquilo e a gente falou pô, tá que pariu, como assim, cara? O que que tá acontecendo? Então, quando a gente se ligou, realmente foi mais um motor pra banda de falar, cara, a gente tem que ser relevante não pela forma como a gente se veste ou como a gente quer ser visto, e sim pela forma como a gente trata as nossas músicas, com o que que a gente tá passando pras pessoas. Tem que ser positivo, né, cara? Se você tem a oportunidade de se conectar com alguém com a arte, que seja uma mensagem relevante. Então, quando a gente viu esse ponto, assim, falou, cara, tem muita gente usando camiseta NX, se vestindo como a gente. Então, a gente tem que falar coisas que são relevantes pra vida das pessoas. Pude ver nada além de mim Eu não deveria me explicar nem voltar atrás pra te convencer que foi só no início Só que aí, putz, eu lembro que teve uma matéria no Fantástico que ferrou com tudo, porque lá na galeria do rock começou aí uma galera também influenciada por umas bandas que, lá de fora e depois aqui no Brasil, que começaram a ultra-romantizar o Emo, né? Tipo, o nego começou a exagerar num grau, não digo só de visual, mas de som também. O negócio ficou meio chorado e gritado demais, assim, um negócio desesperado, desesperador. E aí você vem com um conceito que nada a ver com o que foi entendido e o cara não entende, ele entende errado. E aí, tipo, de repente o Emo era sinônimo dos moleques horríveis com os cabelos nada a ver necessariamente homossexuais, afeminados e no problem nisso, mas era uma coisa que virou um estereótipo dos moleques viadinhos, com os cabelos horríveis, com as unhas pintadas, meio que sofrendo por nada, tá ligado? Um bundamolismo sem limite. E isso nunca foi o Emo, cara. Eu não sei em que momento... Eu não sei em que momento que isso se virou Emo, assim. E eu culpo isso, sim, com a mídia, que entendeu as coisas, tipo, a Capricho fez aquela matéria idiota, Fantástico fez aquela matéria... A mídia é uma faca de dois gumes, né? Ela te levanta e ela te derruba, assim como for a vontade dela. E, obviamente, que os canais de mídia sempre vão olhar pras coisas que são mais trendy, né? Porque precisa ter mais audiência pra vender mais anúncios. Então, eu acredito, sim, cara, que ela teve um papel crucial em levantar as bandas que estavam nesse estilo, mas, ao mesmo tempo, de criar estereótipos negativos com relação à maneira da galera se vestir, à maneira da galera agir, e de transformar até em alguns momentos, cara, o movimento em MoCore como uma piada, que não é uma piada, né? É um movimento muito forte, que abrangeu muita gente, influenciou muita... Puta, uma boa parte dessa geração. e aí aquele visual das franjinhas no olho, olho pintado, aquelas roupinhas, unhas e tal, acabou caracterizando, estigmatizando essa onda do emo no sentido que já não era tão... o original, que a gente curtia mais, né? O emo rock, o emo core mesmo. E aí... Aí se perdeu, né? Quando começou a entrar em cena na Chemical Romance, Simple Plan... Algumas delas boas bandas, mas... que pesavam muito o visual, né? E aí teve vários caráteres negativos também, que o emo ficou com uma imagem negativa, tipo, a partir de tiração de sarro de... sei lá, acharem que emo era coisa de gente que era meio afeminada... Também se tivesse... Tipo, tenho vários amigos gays, tipo, nunca tive problema com isso. É uma coisa que aconteceu e foi estranha, porque eu achei negativo no sentido. Porque começou a se gerar muito preconceito em relação ao estilo, né? Aqui no Brasil eu vejo que tudo é muito moda, né? Pra mim era normal, porque era o momento que a gente tava passando. Então, assim, é lógico que eu ficava abismado quando eu via certas pessoas com o cabelo totalmente com uma franjona, com um lápis, eu via aquele exagero todo e falava, não, a gente é emo. Não, não é emo, né? Mas é o que eu falo, eu guardava pra mim. Eu fazia acontecer, eu tentava fazer acontecer, porque na época a gente precisava fazer dinheiro, precisava viver disso, né? Então, eu não reparava tanto nessa ideia. Eu tentava fazer mais o lance da música pra ver as pessoas curtirem. Então, teve muita coisa também que eu deixei passar. Tipo isso. Isso aí foi uma coisa que eu deixei passar. Porque eu acho que esse lance de poser é um negócio que é chato até, sabe? Eu acho que ficou chato até. A galera falou tanto disso. Aí, de fato, era um fenômeno de massa, de cultura adolescente, assim. Tipo, quem é roqueiro é roqueiro, cara. Não adianta. Quem não é, vai deixar de ser uma hora ou outra pra virar qualquer coisa que quiser. Então, dê-me uma chamada e dê-me um sorriso. Você tem que enxergar o lado bom. Você tem que enxergar e sempre ver o positivo. É lógico que começou a chegar uma época que os caras já tinha produtor, já tinha manager, não sei o quê, mas não tinha banda. Chegou uma época assim... Mas dentro dessas bandas tinham pessoas que hoje ainda estão no rolê, entendeu? Hoje ainda fizeram suas próprias bandas. Você não pode, tipo, negativar tudo. Tudo tem o seu valor. É engraçado, pra gente sempre foi piada isso, sabe? Mas isso não quer dizer que não foi válido, sabe? E não era a maioria, né? Era um ou outro. Justamente nessa época do emo, teve um inchaço da cena, assim, sabe? Muita gente que não era, que nunca tinha ouvido um Ramones, sabe? Que não cresceu ouvindo punk rock e hardcore, tipo, colou numa cena que já tava rolando, mas que, pô, todas as pessoas que estavam ali sedimentando aquela parada das bandas, etc. É uma galera que tinha um background de punk rock e hardcore, sabia de onde tava vindo tudo. Mas essa galera, não. Eles tavam ali pra se divertir e ouvir aquelas bandas daquela época. As bandas que vinham daquela fase mais sacrificada acabavam ficando mais calejadas, não só no sentido desses calos aqui, mas no sentido de pegar experiência, de pegar uma casca mesmo, de ter que ralar pra ser alguém, né? Pra provar que merecia estar ali. E as bandas novas, não. As bandas tinham muita facilidade, pelo YouTube, pelos MP3, né? Tudo compartilhado. WhatsApp, você vai soltando seu som, pá. Hoje em dia as plataformas. E acabava que nenhuma dessas bandas até hoje, né? Acho que a gente tá vivendo esse problema. Viver de música no Brasil é um desafio, principalmente pra quem entra no nosso segmento, que não é o mais popular, entendeu? Então, às vezes, você tem algumas dificuldades pra encontrar os seus espaços, pra tocar na rádio, ou pra fazer um programa de TV. Tem certas dificuldades, né? E hoje o que acontece que eu vejo é que abriu, né? A internet deu o mundo na mão de todo mundo. E a música, depois da popularização da internet também, ela ficou muito mais volúvel, né? É muito mais rápido o processo de consumo. É uma cultura do descarte muito grande, assim. Mas, infelizmente, a gente vive numa sociedade que o pessoal fala assim, ah, essa molecada só fez bosta. Não, todo mundo tem a sua parte na história. Como o CPM tem, o Gloria tem, o NX tem, o Fresno tem. Até hoje existe esse movimento, cara. Eu participei agora de um bloco de rock e que boa parte do repertório lá são bandas emo. Eu toquei lá também, toquei com meu amigo com o Fiche, a gente selecionou algumas músicas que eu também tinha mais familiaridade com relação ao universo emo. Mas isso ainda é vigente. A galera curte esse movimento. Todo mundo que eu converso tá sentindo que a coisa tá se renovando. Que é aquele negócio, né? Quando uma coisa termina, já diria o Tony Wilson, né? Outra começa, né? Mas o importante é, de fato, perceber, assim, o impacto que teve as bandas dessa geração e o som dessa geração no Brasil e no mundo em tudo que veio depois e nessas pessoas. Até então eu não sabia que eu gostava disso aí. Desse estilo de música, de um estilo de roupa diferente. Eu não... Talvez eu também tinha um certo preconceito com o diferente. Aí quando surgiu o Emocor, quando eu vi que eu tava envolvido ali, eu vi que era aquilo. Eu era aquilo. E aquilo lá fazia diferença pra mim e faz até hoje. E eu gostaria muito que isso pudesse voltar de novo. Pra galera conhecer realmente o que foi. É isso. Eu acho que esse movimento Emocor abriu isso pra molecada dessa geração. de se manifestar, cara. De falar sobre amor, de falar sobre dores também que todo mundo vive. E eu acho que também tem um limiar muito próximo do bullying também, né? Das pessoas se sentirem excluídas e talvez com esse movimento se sentirem inseridas, né? Pra poder falar das coisas que realmente sofriam, das coisas que pensavam. Então eu vi como uma oportunidade, cara. De expressão, de livre expressão dessas pessoas. Mas é, pô. É o que fez parte da minha vida, tá ligado? Tipo, quando eu era moleque montei uma banda pra tocar essas músicas e tô tocando elas até hoje. Então é muito importante pra mim ter vivido tudo isso. E as histórias que ficam pra contar ainda não acabaram, né? Porque a gente tá vivendo cada dia uma história nova. A banda eu toco ainda. A gente viaja o Brasil inteiro tocando. E eu acho que é isso que motiva a gente a continuar. Estar escrevendo essas histórias. Pequenas histórias na vida de todo mundo, assim, né? Como as bandas também escreveram na minha. Como todo mundo essa cena escreveu na minha. Talvez na sua, de todo mundo que tá vendo. E seguir em frente até a hora que falar, pô, agora acabou. Agora é outra coisa. Beleza. Não chegou essa hora ainda e vou continuar sonhando. Mas eu acho que era um estilo muito democrático. O Ema era um estilo muito democrático. Porque justamente ele aceitava muita diversidade dentro dele, né? De outros estilos. E ele trazia essas facetas culturais diferentes e pessoas diferentes escutando. Então, acho que talvez essa seja uma das características mais legais que eu vi ali dentro desse movimento. E das pessoas que frequentam esse movimento, que frequentaram esse movimento, né? E que desenvolveram ele. As pessoas que nem o próprio Mi, sabe? A molecada da NX. Os caras da França. São pessoas muito inclusivas. Muito... Muito humanas. E isso é muito bacana. É um movimento que traduz essa humanidade delas. Eu acho, eu acho assim, na minha humilde opinião, que em algum momento vão acontecer mudanças. Ou seja, vão surgir novas pessoas, novas bandas. E esse movimento vai ser reativado novamente. Mas ele não morreu não, cara. Ele tá aí. A gente que tem que olhar pros lugares certos, né? Eu sempre disse isso. Ah, fulano morreu. Ah, o Betrano não aparece mais. Falaram, não. Acho que você não tá procurando os lugares certos. Cara, eu acho que enquanto existir um coração batendo e uma mente com saudade, o emo não acaba. Acaba pra quem não é. Pra quem sente. Nada acaba quando você tem aquilo vivo dentro de você. Nada vai acabar. Pode ter certeza. Alguém chorando é sinal que a sua vida ainda não deve acabar. Já que não há saída, eu posso apenas. Como seria a minha vida sempre a sua pra mim? Não gaguejo não, né? Não, eu não sabia disso. É, ué. O... Hã? Um pedaço de almoço aqui? Coisa boa? Vamos lá. Valença já, né? Vai até Valença. Pergunte de novo, hein? Eu nunca fui. Eu nunca fui. E foi entrando pro pacote do emo. Filhota, você pode sentar aí? Senta aí. É que aqui você vai aparecer. Senta aí, filhota. Tá. Eu tenho que responder com a pergunta ou depois você bota a pergunta lá embaixo? Blink? Não. Não. Do you ever feel like breaking down? Ah, simple plan. Obrigado. Caralho. Caraca. É, então. Tá ficando da hora, hein, mano? Eu tô curtindo. É... Tá pegando de que ângulo aí? Pode pegar, tá full de bola. Mas você não tá pegando a perna dela? Não. Tá tipo a da onde? Daqui pra cima. Tá. Carinhosamente chama-os de milenials. Você deve ser milenial também, né, mano? De quando que você é? Eu sou de noventa, cara. Noventa, cara. Tenho vinte e oito anos já. Não parei. Quantos anos é um pouquinho? Nossa, cara, ia dar uns vinte e dois, vinte e três. Nossa, valeu. A gente tem aí o meme do hardcore aí que os caras caem em cima. Os caras me amam, né? Nossa, velho. A gente começou a tocar em festivais grandes sozinho. Eu também. Não é pra falar. Quero comentar... Compre o meu CD. Então o emo do Rio de Janeiro não é muito sério. A gente já é carinhada. É. Deixa eu ir embora. Nossa, você ficou zica, mano. Aí você já vai ter que passar no Fantástico. Então você consegue ficar quietinhazinhazinhazinha enquanto eu falo pro tio? Consegue, né? Então tá bom. Tá. E nessa época que você disse que... Desculpa. Que veio do... Gil. O que, filha? Fechou? Corta. Tá ok.